Temporada, grande ambiente à volta do Benfica, campeão nacional. Não joga o Otamendi no Benfica, não joga o Gocchu. Com mais exatidão na ligação, por isso acho que este Benfica dá uma máscara. Segundo jogo do troféu do Algarve, depois do Celtic. A equipa do Benfica claramente a desfrutar do jogo. Agora em relação a João Neves, ainda foi a tempo na última época de fazer 20 jogos na equipa. Posta de bola, Di Maria, bola para a baliza. Minutos iniciais em que o Alnácer ainda criou problemas, atenção, pode ir para o 2-0 a picadinha e já está ou não. Bola no posto, entrou, entrou na baliza, está feito o 2-0 para o Benfica. Gonçalo Ramos, aumenta a vantagem da Zayas, não foi à primeira, foi à segunda. Já não ser fora do jogo, caso uma parte do jogo... E vai, mais um para o Benfica. Marca outra vez. Para recuperar a bola, o Alex Bach rouba a bola, vai para a frente e depois a equipa está exposta. A equipa que apresentava o Slavia de Praga. Di Maria. Suficientemente agressiva para apertar logo o oponente. Ponta Bela. O Fidel, Di Maria, livre-te, Di Maria sai ao lado, a situação aparente... O dado momento da temporada. Que recepção e que qualidade, Di Maria. Esta já é a parte final, porque a recepção é qualquer coisa, sobre o Ronaldo é fantástico. Este é o lance do jogo, talvez. Bem jogado outra vez, Porto. As características do Rafa, que acelera muito rapidamente, o Benfica abre o campo atacante. Não consegue o corte. Uma grande espécie do Benfica, 3-1. Cairei logo em cima do adversário, fazer em campo curto, quando não tem a bola.